Rafa, sempre quando a turma vem aqui eu faço uma pergunta, eu aprendo muito com ela, e é a seguinte. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma única mensagem para todas as pessoas no planeta Terra, e essa mensagem vai chegar, velho, e ela vai ser traduzida, vai chegar no WhatsApp do cara, vai ver no outdoor, vai ver no jornal, vai ver no molequinho que vai estar no semáforo, ela vai chegar, todo mundo vai ler, só que ela vai passar em um minuto e vai vir uma outra pessoa, e vai fazer uma outra mensagem, então você só tem aquela chance. Que mensagem que é essa? Sai da arquibancada. Sai agora da arquibancada, velho. Você está vendo a sua vida através da arquibancada. Sua vida está acontecendo. E são outras pessoas que estão jogando o jogo da tua vida. Vai para campo, velho. Veste a camisa. Amarra a chuteira. E, velho, vai com tudo. Ataca. Vai com vontade. Vai com força, velho. Você não pode deixar as outras pessoas fazerem o que você precisa fazer. Você não pode deixar as outras pessoas agirem por você. Você não pode deixar as outras pessoas influenciarem você do jeito que você está sendo influenciado hoje. O que eu mais vejo hoje, Joel, o que a gente mais vê são pessoas tomando rumos da vida que elas não escolheram tomar. Não sabendo, cara, trazer a resposta para si, bater no peito e falar, a vida é minha, porra. A vida é minha. Ninguém vai vestir a camisa da minha vida senão eu. Então é aquela parada, né? Ativa o modo player. Para de ficar apertando o botão do play. Sai desse podcast aqui. Tem gente que vai para outro. Depois vai para outro, para outro, para outro. Vai de um vídeo para outro, para outro, para outro. De um livro para outro, para outro, para outro. Cadê a ação, porra? É a mais importante de todas. Esquece isso. Sai daqui, bancada.